Este e o último vídeo da história da TV Gazeta, esta parte será sobre o conteúdo do canal seu período de estabilidade e uma programação própria e de muita qualidade, que é o diferencial do canal. No mês de abril de 2012 a apresentadora Claudete Troiano sai da Gazeta, no lugar do manhã Gazeta estreia o Revista da Cidade com Regiane Tapes, sendo que o quadro ateliê na TV desmembrado do programa se tornando um programa. No mesmo período, o super esporte muda de horário, indo para a faixa das 12 horas, o Você Bonita passa a ser exibido em seguida, e estreia o Jornal da Gazeta, edição das 10, um jornalístico exibido às 22 horas com 30 minutos de duração. O De Olho na TV é o quadro de maior sucesso do Todo Seu, o jornalista da Jovem Pan, José Armando Vanucsi comentava os principais assuntos sobre a TV brasileira. Devido ao sucesso, o quadro que era apenas exibido na quarta-feira, ganhou mais dois dias de exibição, às segundas e sextas. Além disso, agora Vanucsi mostra os bastidores dos programas de TV e entrevistas. Com a transmissão por satélites em sinal digital e analógico, a programação da TV Gazeta passa a ser acompanhada pelos sistemas de televisão por assinatura NET e Vivo TV. Esta emissora não foi beneficiada pela nova lei de TV por assinatura por não cumprir os requisitos necessários. No dia 1º de novembro de 2013, a emissora demitiu, sem maiores explicações, o apresentador do super esporte Tiago Oliveira, que imediatamente assina com a Rede Globo. Desde o dia 4 de novembro, a atração passou a ter o comando de Anitta Pacheques, que antes tinha substituído Michele Gianella, que estava de licença maternidade no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda ponto. Em 2014, a TV Gazeta promoveu mudanças na sua programação. Novos programas foram criados e dedicados à cidade e ao estado de São Paulo. A Gazeta já foi conhecida por ser a TV com a cara de São Paulo e a mais paulista das TVs. Os programas Atelier na TV, Revista da Cidade, Super Esporte, Você Bonita, Mulheres, Gazeta Esportiva, todo o seu e outros programas foram mantidos, mas agora com um novo pacote gráfico. A nova programação estreou em 10 de março. No mesmo ano, alegando renovação na equipe esportiva, a emissora demite o narrador Fernando Solera e no dia 1º de junho estreia o humorístico Chuchu Beleza, com Felipe Xavier. Foram produzidos programas em formato de série, compostos por quatro episódios cada, tratando sempre em torno do tema São Paulo, entre eles Amor Concreto, Extremos da Cidade, A Cidade que não dorme. No meio do ano foi montado um novo núcleo de produção, visando a criação de conteúdo exclusivo para a internet. Foram produzidos diversos vídeos de bastidores dos programas da TV e séries como Mama Responde. No comando dos vídeos está a apresentadora Paula Vilhena. O jornalismo da Gazeta realizou contratações importantes. Rodolfo Gamberini estreou ao lado de Stella Guntijo no novo jornal da Gazeta. Josias de Souza e Denise Campos de Toledo foram contratados como novos comentaristas. A nova programação estreou em 2 de março de 2015. Em 2016, a TV Gazeta investe no lançamento de novas séries. Entre elas o projeto Um Dia, que retrata um dia em algum lugar de São Paulo, Humor.docs, que faz um panorama do humor nas mais diversas plataformas. Com apresentação de Paula Vilhena e histórias do rap nacional, que faz um balanço da história do rap brasileiro, com apresentação de Ronald Rios, ex-repórter do CQC. Rios foi contratado pela emissora em 29 de outubro de 2015. Em 11 de março estreou o programa Semana, que abordava os fatos da semana que passou de maneira descontraída. O programa saiu do ar em julho, após divergências entre o humorista e a TV Gazeta. Em 9 de março estreia o reality Sobremesa para 2 com Paula Vilhena, no qual dois competidores com ou sem experiência na cozinha serão desafiados a preparar um prato e tentarão conquistar o pretendente pelo paladar. Em 4 de maio estreia A Noite com Vida, no qual a apresentadora explora a noite paulistana com dois personalidades. Em 25 de julho, a emissora dispensa após 15 anos a apresentadora Mama Bruxeta, após a mesma receber proposta irrecusável do SBT. A apresentadora foi substituída pelo ator Guilherme Uzeda, intérprete da personagem Tia. Em 30 de julho, Leão Lobo deixa também a emissora para acompanhar Mama Bruxeta no SBT. Em seu lugar, a emissora contratou o jornalista Gabriel Perline. Para reforçar o Mulheres, a emissora recontrata Fernando Oliveira, o Fefito e conta também com o colunista José Armando Vanucci. Em 1 de agosto a emissora recontrata Rodrigo Rodrigues, para apresentar o programa 5 discos na qual vai receber um convidado, que levará os 5 discos mais importantes de sua vida. No dia 23 de agosto de 2016, morre o repórter e jornalista Goulart de Andrade, que estava desde 2012 na TV Gazeta. A emissora mantém as entrevistas gravadas pelo repórter, sendo a primeira reportagem póstuma exibida em 11 de setembro de 2016. Em 6 de março de 2017, reestreia o Cozinha Amiga só que agora a cada dia um chefe apresenta receitas fáceis para o dia a dia. Em 24 de abril, a emissora anuncia as demissões de Ana Paola Fragni após 21 anos na casa passando por todos os programas e também de Michele Francine, apresentadora do Gazeta Shopping. Em 16 de maio, é demitido da emissora o comentarista de arbitragem da equipe esportiva Oscar Roberto Godoy. Em 27 de junho, a emissora anuncia o ex-jogador e comentarista Miller para reforçar o programa Mesa Redonda. Em 3 de julho, a emissora anuncia a contratação do padre Alessandro Campos no comando de um programa de auditório dominical. No dia seguinte, em 4 de julho, a emissora deixa de ser retransmitida via satélite, através do sinal de parabólica, a fim de reduzir os gastos financeiros e no dia 21 de julho, a emissora anuncia que também não renovou o contrato de sessão de horários com a TV Outra Farma. Em 1 de agosto de 2017, a apresentadora Anitta Pacheques deixa o canal após 4 anos. Em 6 de agosto, estreia o Festa Sertaneja com o padre Alessandro Campos, inicialmente aos domingos e posteriormente transferidos para as sextas-feiras. Em 3 de setembro, estreia o programa dominical sobre beleza, sempre bela, com o cabeleireiro Silvio Rezende. Em 10 de novembro, a Gazeta demitiu 40 funcionários e terceirizou a produção do Gazeta Shopping. Em 11 de dezembro foi anunciado o fim do Festa Sertaneja, programa comandado pelo padre Alessandro Campos. Em 12 de dezembro, Kátia Fonseca deixa após 15 anos o comando do programa Mulheres, transferindo-se para a rede Bandeirantes. No dia 15 do mesmo mês, foi anunciada pela emissora a compra dos direitos exclusivos na TV aberta da temporada 2018 da LBF. Em janeiro de 2018, o programa Mulheres tem nova apresentadora. Regina Volpato que substituiu Kátia Fonseca durante suas férias é efetivada nas funções. Em fevereiro é confirmada a contratação de Rinaldi Faria, empresário de Patati e Patatá para comandar um programa diário nas madrugadas da emissora. Em 1 de fevereiro de 2018, além de São Paulo, o sinal da TV Gazeta passa a ser transmitido pela operadora NET nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro. Em 30 de março, a emissora deixa de exibir o programa Vitrine do Artesanato na TV. Alguns dias mais tarde, Juliana Verboni também deixa a emissora, onde integrava o Departamento de Jornalismo. Em novembro, a emissora Gazeta praticamente extinguiu o jornalismo, demitindo 80% dos funcionários. Em 8 de dezembro, a emissora começou a transmitir os jogos da Superliga 2018-2019, mas deixou de mostrá-las em 20 de janeiro de 2019, devido ao choque de datas e de horários. Os jogos transmitidos foram apenas do naipe masculino. Além disso, a emissora não renovou os direitos de transmissão da LBF. Em março de 2019, Laerte Vieira é recontratado pela Gazeta para ancorar o Jornal da Gazeta, junto de Luciana Magalhães. Em 1 de abril, estreia a nova grade de programação da TV Gazeta, com a estreia do programa de Azuca, com Celso Zucateli e novidades nos programas da casa, como Você Bonita, Revista da Cidade, Todo Seu, Mulheres e Cozinha Amiga. Os programas de Regiane Tapias e Roni Von ganham novos cenários, novas vinhetas, novos pacotes visuais e alterações nos quadros. No entanto, foi extinto o Gazeta News, mini jornalístico que era exibido no final da tarde. Em 14 de abril, a emissora restreou o Desafio ao Galo, torneio de futebol de Várzea que marcou época na TV. Porém, as transmissões terminaram em 21 de julho, sendo depois transferidas para a RBTV. Em 22 de abril, Maria Lídia Flandoli deixa o Jornal da Gazeta e a emissora após mais de 20 anos. Em junho, Tássia Senna também deixa o jornalismo da Gazeta para ser repórter da TV Globo São Paulo. Em 19 de julho, são anunciadas as extinções de dois programas de sucesso na casa, o Todo Seu, ancorado há mais de 15 anos por Roni Von e o de Azuca, que estava no ar desde abril com comando de Celso Zucateli. Os dois apresentadores foram dispensados da emissora. Em seu lugar, entrarão reprises do Você Bonita, Cozinha Amiga e Mulheres. Em 4 de setembro, é anunciada a estreia, no dia 9, do Faça Você Mesmo, com Rogério Chiaraveli, com informações e dicas sobre artesanato. Em 8 de março de 2020, depois de completar seus 50 anos no ar, a Gazeta muda cenários, vinhetas, pacotes visuais, grafismos e alterações nos programas. A Gazeta também estreia seu novo slogan, TV Gazeta, Você por Perto, Tudo Certo, e sua nova vinheta interprogramas. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, a emissora tomou várias medidas de segurança, prevenção e higienização nos seus estúdios e também realizou ajustes na grade. Dentre elas, a suspensão de programas como Revista da Cidade, que deu lugar ao Gazeta Shopping e Faça Você Mesmo e também do Gazeta Esportiva, que deu lugar no horário ao Plantão da Saúde que atualiza a situação da pandemia no Estado, no país e no mundo. No dia seguinte a emissora estreou o programa Fofoca Aí com a apresentação de Fefito, Tutu Arthur Pires, Tia Guilherme Uzeda e Gabriel Perlini, colaboradores dos programas Mulheres e Revista da Cidade. No dia 14 de junho, é anunciado que o programa Faça Você Mesmo deixou a programação da emissora. O Plantão da Saúde durou até 3 de julho, quando a emissora encerrou o programa e retornou em 6 de julho, o Gazeta Esportiva. Em 12 de julho, a emissora retornou com a Mesa Redonda. Em 3 de agosto, o programa Revista da Cidade retornou rebatizado de Revista da Manhã. Em 30 de agosto estreou o musical Modão do Brasil apresentado por Alisson e João Reis, pai dos cantores Felipe Araújo e Cristiano Araújo. Em 4 de agosto, a emissora reestreia o Ateliê na TV, com Dota Maio. Em 30 de novembro estreou o jornal do Boris, simultâneo com o YouTube, com a apresentação de Boris Kazoi. Em 6 de janeiro de 2022, foi anunciado que os programas Fofoca Aí e Cozinha Amiga sairão do ar no dia 21, fazendo com que a programação tenha mudanças com o aumento das durações do Revista da Manhã, Você Bonita e do Mulheres, que voltou a ter 4 horas de duração. Em fevereiro de 2023, a emissora não renovou o contrato do jornalista Flávio Prado, que deixou o comando do Mesa Redonda após 20 anos. Meses depois, também saíram da emissora os jornalistas Celso Cardoso, Leão Lobo e Regina Volpato. Esta última devido à decisão da entidade mantenedora da Gazeta de reduzir os salários em 20%, já que ela enfrenta uma grave crise financeira. No dia 30 de junho, a emissora anunciou, após 11 anos, o fim do Revista da Cidade, programa matinal que abria a grade própria da Gazeta. O horário seria ocupado a partir do dia 3 de julho pela programação da Igreja Universal do Reino de Deus, que passa a dominar a grade matinal da emissora e boa parte da programação diária, uma vez que a igreja já aluga os horários de 20 horas às 2 horas. Já com relação à equipe, haverá demissões, mas outra parte será realocada para mulheres. Outro programa encerrado pelo canal por conta de venda de horário a IURJ foi o Ateliê na TV, que estava em sua segunda passagem na programação desde 2020. Em 21 de setembro de 2023, a TV Gazeta entrou na grade de canais da operadora de televisão Sky. Este foi o último vídeo da história da TV Gazeta, uma TV que está viva até hoje e que tem uma excelente programação, apesar de ter cedido um pouco de sua grade para a Igreja Universal, mas continua com programas tradicionais e de grande qualidade. Obrigado por assistir mais este vídeo do canal Zapiando TV, mais vídeos em breve, tchau!